Fala galera, segundo jogo aqui do dia no Benfica, cheguei um pouco atrasado, o goleirão quebrou o galho aí pra mim, e vamos pra cima, encontra o Venom hoje, o Venom tá lá do outro lado. Tem saúda aqui o Javier, tem saúda aqui o Javier. Testa ela, tem essa ela. É galera, defesaça aqui já, hein? Salvei no alto aqui, eu ia sair firme nela Só que eu fiquei com medo de trombar e socar, era pra eu ter dado soco, era o certo Mas como eu já tava meio pra encaixar, eu espalmei ela, deu certo, beleza E aquele gol que eu tomei com o Sparta, que eu saí abafando, cara, não foi falha, óbvio que ele não é falha porque é cara a cara Mas toda bola agora eu vou esperar cara a cara, porque eu sou muito rápido, vocês viram o milagre aqui? Não preciso de eu sair abafando, como eu sou baixo, eu tenho mais agilidade Então pra mim abafar é até pior, porque eu não tenho corpo grande pra abafar, né? Então se eu pegar na agilidade, vai ficar bem mais fácil, aquele gol se eu esperava eu pegava, né? Essa foi bem mais difícil Esse chute foi mais difícil do que eu tomei o gol com o Sparta, com o Sparta que chutou mais ou menos Só que como eu caí e saí abafando, eu não tive poder de reação Então agora todas eu vou esperar cara, não importa, só se estiver muito pertinho, coisa de um metro Aí eu faço a base e só abafo, né? Galera, jogando aqui contra o Benfica, né? Benfica, o Marcelino tá jogando pra eles Esse time de preto e rosa já enfrentei eles, né? Acho que ganhamos com o rolo compressor E hoje jogando pra eles aí Galera, eu não ia jogar com esse uniforme aqui, porque eu não gosto de repetir Só que como o jogo acabou lá, acabou, o jogo aqui era meio dia Aqui começa pontual, cara, aqui não dá nem tempo pra mudar de campo Tanto que acaba, eu já tenho que ir correndo e pôr a câmera lá Cara, acabou o jogo lá no Bom Sexto, 11h54 O jogo era 10 horas pra começar, era pra acabar 11h, 11h e pouco, atrasou pra caramba Aí eu nem troquei a roupa, eu ia vir com aquela preta do Derréa, enfim Vai ficar pro próximo final de semana, porque depois do... No jogo Tricologos eu uso o uniforme do Tricologos agora, né? Enfim, vai ficar ali a camisa esperando o próximo jogo E galera, 18 jogos invicto com o Spartan Cara, 18 jogos é muita coisa, velho Não sei se vocês têm noção Se você jogar 5 jogos por mês Dá mais de 4, 5 meses, sei lá Acho que dá quase 5 meses invicto jogando direto Bom, gente, a sair na cara do golado é um impedimento E ó, se o Venha não fizer alguma defesaça aqui Eu vou postar, vou pegar o vídeo dele e colocar aí no vídeo, beleza? Até agora não teve muito trabalho, não Eu vou postar, vou postar, vou postar Pô, galera, tá sendo ataque contra a defesa, cara A gente não consegue sair jogando É só no chutão Teve um contra-ataque lá agora, mas tá sendo muita pouca chance nossa Eles estão muito com a bola Acabou o primeiro tempo, bora trocar Câmera, hoje gravei aqui, passei Bota mais um jogo A gente chegou atrasado, meia hora pra botar uma câmera E acabou pro meio tempo Fez uma defesaça aí, ó Tá salvando o time dos caras Era pra estar 1x0 É, galera, bati o recorde de arrumar a câmera mais rápido aqui Hoje bati o recorde aqui, é bem rápido Não deu nem pro juiz começar o jogo ainda não Vocês viram vendo aí Não deu nem tempo de conversar não Porque aqui é virar o jogo e já arrumar a câmera, cara Aqui o juiz não espera não, hein? Com a Evolution, né? A mesma do jogo com o Spar Nem deu pra mudar Então usa o cupom FERRARI15 pra ter 15% de desconto Deixa o like aí Se você é novo, se inscreva Se inscrever ajuda demais o canal aí, galera Se inscreva aí E no final deixa uma nota aí pra mim de 0x10, beleza? Vamos voltar com as notas aí, né? Eu tava esquecendo de falar nos últimos jogos Mas deixa uma nota aí de 0x10 Bora pro jogo Galera, o nome do nosso time é Palermo, né? Eu já vou ter colocado aí que eu não sabia o nome do time Mas acho que é Palermo, sim Vamos lá, galera Vai ser jogo difícil O time deles tá muito com a bola O time deles se qualificaram, né? Mais jovem que o nosso Os caras treinam ali direto Da base do Benfica, né? É o time que eu ia ensinar, né? Que felizmente no Deus Os caras me cortaram, né? Teve problema na minha inscrição no primeiro jogo, né? Eles falaram que eu tinha mais de 20 anos A competição Aí eles entraram com o recurso Só que enfim Não deu pra me inscrever Foi um muito problema Aí fiquei de fora da competição, né? Mas tamo lá com o Tricoloucos Começamos perdendo, né? Mas acredito que a gente vai terminar ganhando Vamos lá Tudo que eu entro é pra ganhar Então quero ser campeão lá Vamos lá Vira o jogo Vamos lá Vem, voo, voo, voo Ele é sem juízo Boa, bora Sai, sai, sai Boa, galera, vamos Boa entrada aqui, né, sair jogando Meu zagueirão demorou pra caramba Ainda tocou a bola na fogueira, eu chuto de primeira, né De primeira dói menos E defesaça aqui, né, que defesa Bora Ela veio cheia de efeito, saindo, variando E busquei que defesasse Caraca, mais uma saída de jogo Que a gente errou, velho, é muita pressão Mas estamos marcando bem A gente está tomando pressão, mas a gente está segurando bem Ai, quase gol Nossa, cara, depois de ver se o Viano Me manda esse lance, na cara do gol Ah, não, acho que a câmera vai pegar Porque a câmera dele fica num ângulo, tem lado que não pega Mas acho que esse vai pegar Depois eu pedi ele, cara, na cara do gol ele até que saiu Fechando bem, ele é grande, né, então Ele fecha bem mais o ângulo que eu Eu, no caso, que eu falei, eu tenho que esperar pra reagir A maioria das vezes que eu saio abafando Acaba em gol E quando eu espero, a maioria acaba em defesa Ai, que defesa do Marcelino, cara Defesaça, velho Caralho, o maluco é brabo Porra Caralho, cuzão Com falta de verdade Cara, que defesa do Viano, que eu falei Ele é grande, né, abafando assim pra ele Cara, excelente que defesa Vem, vem, vem Parou aí, parou aí Viano que vai chutar É, galera, o Viano chutou ainda no meu canto, né Ah, mostradinho ele, rapaz Não sei se eu tava nela, mas pulei, né Ele bate bem, né É preparador de goleiro Chutou de canhota ainda Perna, meio ruim dele, né Porque na verdade ele é quase ambidestra Chuta muito bem com as duas Ah, chutou bem Abusado ele, deixa ele Olha pra mim, olha pra mim Ei, três, olha pra mim Um passinho pra cá Foi muito, foi muito, foi muito Volta Parou aí, parou aí É, galera, o joguinho tá bom, hein Já fiz bastante defesa A gente agora tá ficando um pouquinho mais com a bola lá E cara, que defesaça do Viano, né, velho Era pra ser 1x0, caraca Filho da mãe Que defesaça, velho É bom que ele esteja inspirado hoje, né Porque hoje lá cada um vai jogar um tempo no campeonato Então ele tem que tá bem E eu também, né, por ir até agora Tô muito bem, né, nos jogos E ó, vai deixando seu like aí Se você é novo, se inscreva E no final deixa uma nota pra mim De 0x10, beleza? Subiu, eu não Subiu É um mito É um mito Uh, mais uma defesaça do Viano, cara É, hoje os goleiros estão inspirados em 0x0 aí Mas rapaz, graças aos goleiros Tá a defesaça dele lá, ó Caraca É galera, cada jogo, né, tô evoluindo É claro que uma falha, a outra acontece, né Ninguém é perfeito, né Neuer erra, derrê a erra, Cacilhas errava Mas graças a Deus evoluindo Sei que muita gente se inspira em mim, né Eu inspiro muita gente Então Vou dando o meu melhor aqui, né Graças a Deus evoluindo E Tamo junto pelos comentários positivos de sempre Aí quem apoia Tamo junto O que que eu falei que meu negócio não é jogar adiantado Eu ia acreditar até o final nessa bola Teve uns gols que eu tava tomando por causa disso Mas que eu não corri Eu não preciso jogar adiantado Eu sou rápido É claro que uma hora ou outra eu não vou chegar Do mesmo jeito que adiantado Você pode tomar gol de cobertura Então Pra mim Essa é a minha melhor forma de jogar Que é o mais rendo Que quebrada, hein Puxando contra-ataque Mas até quebrada tá doendo, velho Tá difícil Boa, galera Chutei pra fora aqui pra acabar o jogo Era o último lance Ainda vê o tio aqui Pô, cara Saindo aqui Quase que a gente perde a bola Era o último lance E, cara O jogo dos goleiros, né Os dois goleiros Zero grande defesa E acabou 0x0 aí, né Não consegui manter o clean sheet por Sparta Por um detalhe Mas agora que eu precisava do clean sheet Consegui me manter aí, né O Marcelino também pegou demais E, cara Não consigo vitória contra o Marcelino, né São três jogos Duas vitórias dele Um empate agora Tive que fechar o gol aqui Pra empatar E é isso aí Vamos lá pro jogo agora Com o Tricoloucos Garante um clean sheet nosso aí também Agora nós estamos juntos Vamos lá conversar com ele Olha lá, galera Ele vindo lá Contra mim ele pega tudo Ele quer até bater falta Contra mim, ó Duas Ó, abusado Ele quis bater falta em mim, ó Achou que ia fazer gol Quase meti na gaveta É ruim, tava nele Ela passou perto da trave, hein E, ó Contra mim ele fecha o gol, velho Três jogos Duas vitórias dele E um empate Esse empate foi graças a mim Não, você fez uma defesaça ali Abafando, velho No Y Já falei Faz o X não, mano Faz o Y Ou faz igual o Matheus Ferraz Espera pra reagir Deita o corpo Melhor que você fazer X E abrir as pia Que agora Daqui a pouco nós estamos juntos lá, né Bora pra lá É isso aí Deixa o like aí Valeu Agora eu e o Ferrari juntos Uma metade do like Quero ver, hein Os caras tão inspirados hoje, hein Hoje vai dar nóis, hein Hoje vai dar bom